Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é esse lindo jogo de cozinha. Então, eu fiz o tapete pequeno e a passadeira. Trabalhei toda no ponto relevo e lex e ficou esse efeito super bacana. Então, espero que vocês gostem da aula. Confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso jogo. Para a aula de hoje, vamos utilizar o barroco natural número 6. Para fazer as duas peças, a passadeira e o tapete, eu utilizei mais ou menos um novelo e meio de barroco natural. Então, não chega a ser dois novelos inteiros. Um novelo e meio já dá para fazer as duas peças. Também vamos utilizar o barroco Multicolor Premium. Esta é a cor verão. É uma mescla vermelho com laranja. A cor 9484. Também para as duas peças, eu utilizei mais ou menos metade do novel. Então, aqui já está aberto. Eu utilizei metade dele para fazer as duas peças. Agulha de crochê de 4 milímetros e uma tesoura para arremates. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos dar início ao tapete com o fio natural e fazer 66 correntinhas. São 63 correntes, mais três para virar o trabalho. Então, feito aí 66 correntinhas, caso você queira aumentar o trabalho, aumenta de 10 em 10. Então, dá a laçada na agulha, vem na quinta corrente contar da agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vamos fazer um ponto alto. Dá a laçada, introduz na próxima correntinha e tira de dois em dois, formando mais um ponto alto. Então, serão três pontos altos. Dá a laçada, pula três pontos de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, nós vamos fazer um leque. com dois pontos altos. Com dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. A sequência dessa carreira será três pontos altos e um lequezinho. Então, dá a laçada, pula novamente, três pontos de base. No quarto, aqui nós vamos fazer um bloquinho de três pontos altos. Um em cada corrente de base. Dá a laçada, introduz e tira de dois em dois. Novamente, tira de dois em dois. Três pontos altos. Dá a laçada, pula três pontos de base. Vem na quarta correntinha, um leque. Dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. E a nossa carreira vai ficar assim. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Três pontos altos, um pra cada ponto de base, pula três correntinhas. Um leque com dois pontos, duas correntes e mais dois pontos. Pula três correntinhas, três pontos altos. Novamente, pula três correntes e um leque. E assim, nós vamos repetir até o final da carreira. Então, eu vou repetir esta sequência até chegar aqui no finalzinho. Nós vamos finalizar com três pontos altos. E eu volto a mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Trabalhei toda a minha carreira e vai ficar desta forma. Você vai notar que com o passar das carreiras, como nós vamos trabalhar com ponto em relevo, o nosso tapete, ele vai diminuir um pouco, ele vai encolher aqui na largura. Vai encolher mais ou menos uma repetição. Então, dependendo do tamanho que você queira, sempre faça uma repetição a mais, porque ele vai encolher. Então, agora, nós vamos trabalhar no avesso do tapete. A primeira carreira aqui foi no direito, a segunda será no avesso. É muito importante que você estabeleça o direito e o avesso do trabalho, porque os pontos em relevo, quando é no avesso, nós vamos pegar pela parte de trás, e quando é no direito, vamos pegar pela parte da frente. Então, a segunda carreira, vamos trabalhar no avesso. Inicia com as três correntes da laçada. Vem aqui por trás do trabalho, pegando pelo meio do ponto, introduz a agulha, e faz um ponto em relevo, pegando pela parte de trás. Novamente, dá a laçada, introduz aqui no ponto, pegando pelo meio, pela parte de trás do trabalho, e faz o ponto alto. Então, serão três correntinhas, e dois pontos altos em relevo, pegando pela parte de trás. Uma corrente. Vem aqui em cima do leque, e faz um ponto baixo, duas correntes, e mais um ponto baixo. Uma corrente de espaço. Em cima dos três pontos altos, vamos fazer três pontos altos em relevo, pegando pela parte de trás. Introduz a agulha pelo meio do ponto, na parte de trás do trabalho, e tira de dois em dois. Dá a laçada, introduz no ponto, e tira de dois em dois. E vai ficar desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Em cima do leque, teremos uma corrente, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo no leque. Uma corrente de espaço, três pontos altos, pegando pela parte de trás, dos três pontos de base. Vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Aqui, pra finalizar, vamos fazer dois pontos em relevo, pegando pela parte de trás, e o último ponto, pega em cima da correntinha. Então, apenas o primeiro e último ponto será normal, pegando em cima do ponto. Então, eu vou repetir esta sequência. De um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Com uma corrente de espaço, e três pontos altos em relevo, pegando pela parte de trás, até chegar aqui no final. No final, um ponto alto normal. E eu volto a mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Repetir a sequência até o final da carreira. Então, aqui no avesso, vai ficar desta forma, com esse relevinho aqui na parte de trás. E no direito da peça, vai ficar assim. Então, essa carreira foi três pontos altos em relevo, pegando pela parte de trás, uma corrente, em cima do leque. Um ponto baixo, duas correntes, e um ponto baixo. Uma corrente. Aqui, pra finalizar, dois pontos em relevo, pegando pela parte de trás, e um ponto alto em cima da corrente inicial da carreira anterior. A próxima carreira, nós vamos trabalhar no direito. Então, vamos iniciar com as três correntinhas da laçada. Agora, nós vamos pegar pela frente do trabalho, no meio do ponto. E faz o ponto em relevo, pegando pela frente da laçada. Introduz no outro ponto, pelo meio, e faz o ponto. Então, aqui no início, serão dois pontos altos em relevo, pegando pela parte da frente. Inicia com as três correntinhas, normalmente. Agora, dá a laçada, vem aqui em cima das duas correntinhas, e faz o leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Da laçada, vem aqui, nos três pontos. E vamos trabalhar. Três pontos altos em relevo, pegando pela parte da frente do trabalho. Da laçada, vem em cima das duas correntinhas, e vamos fazer o lequezinho. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Vamos repetir essa sequência, até o final da carreira. Sempre será um lequezinho em cima das duas correntinhas. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E três pontos altos em relevo, pegando em cima dos três pontos de base. Aqui no final, trabalha os dois pontinhos em relevo, pegando pela parte da frente. E um ponto alto, normalmente, em cima da correntinha. Então, vou trabalhar até o final da carreira. E eu volto pra explicar pra vocês a continuação do nosso tapete. Concluir a carreira, vai ficar desta forma. A partir daqui, o nosso trabalho será repetição. Então, nós vamos repetir a carreira que nós trabalhamos no avesso. Com três pontos em relevo, pegando pela parte de trás do trabalho. Uma corrente de espaço, um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Uma corrente de espaço, três pontos pegando pela parte de trás. E a carreira do lado direito, que será... Três pontos pegando pela frente, um leque. Três pontos pegando pela frente, um leque. Então, toda a carreira do avesso, nós vamos pegar os pontos pela parte de trás. E será um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Com uma corrente de espaço. E a carreira do lado direito, sempre será pegando pela frente. Ou seja, o relevo sempre vai ficar para a parte da frente do trabalho. Então, o direito vai ficar assim. E o avesso vai ficar com esses detalhezinhos aqui. Serão degraizinhos na parte de trás. Então, o importante é que o relevo sempre fique para a parte da frente da peça. Então, eu vou repetir essa sequência dessas duas carreiras em ponto relevo. No avesso, pegando pela parte de trás. No direito, pegando pela parte da frente. Até completar 50 cm para o tapete pequeno. E até completar 90 cm para a passadeira. Caso você queira maior, pode repetir mais vezes, até atingir o tamanho desejado. Então, eu vou repetir a sequência dessas duas carreiras. No avesso, pegando pela parte de trás. No direito, pegando pela parte da frente. Então, eu volto para mostrar para vocês como será a continuação do nosso tapete. Aqui, eu trabalhei repetindo as duas carreiras até completar 50 cm. Então, eu vou mostrar para vocês a continuação aqui no tapete pequeno. Mas, será exatamente igual na passadeira. Então, aqui, o importante é que a última carreira termine com a carreira do lado direito. Que é a carreira que temos os três pontos em relevo pegando pela frente e o lequezinho. Então, é muito importante que termine nesta carreira. Agora, eu vou mostrar para vocês a continuação. Então, a última carreira, nós trabalhamos no direito com o lequezinho e três pontos altos pegando pela frente. Agora, nós vamos iniciar com as três correntinhas da laçada. Vamos fazer os dois pontos altos em relevo pegando pela parte de trás. Só que a carreira aqui do avesso vai mudar um pouquinho. Aqui, nós vamos trabalhar igual trabalhamos lá na primeira carreira. Então, aqui, nós pulamos três correntinhas e fizemos o leque em uma corrente de base. Então, aqui, também vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto baixo em cima do leque. Três correntinhas. E vamos trabalhar três pontos altos em relevo pegando pela parte de trás. Um ponto baixo em cima do leque. Três correntinhas. E faz os três pontos em relevo pegando pela parte de trás. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Então, eu vou fazer assim, para que fique o mesmo número de pontos dos dois lados do tapete. Então, essa carreira será três pontos em relevo pegando pela parte de trás. Três correntes. Um ponto baixo em cima do leque. Três correntes. Três pontos pegando pela parte de trás. Lembrando que no final da carreira, trabalha um ponto alto em cima das três correntinhas iniciais. Então, eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. E eu volto a mostrar para vocês como será o contorno do tapete. Trabalhei toda a minha carreira e vai ficar desta forma. Então, são três pontos altos pegando pela frente. Três correntes. Um ponto baixo em cima do leque. Repetir por toda a carreira. A próxima carreira, nós vamos dar início com duas correntes aqui no cantinho. Em cima dos pontos altos, vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base. Desta forma. Em cima da correntinha, vamos fazer apenas dois pontos baixos. Um. Dois. Então, em cima das três correntinhas, dois pontos baixos. Em cima do ponto baixo de base, um ponto baixo. Nas três correntinhas, dois pontos baixos. Em cima dos três pontos, três pontos baixos. Um. Dois. Três. E vai ficando desta forma. Então, para cada correntinha de base, teremos dois pontos baixos. Um ponto baixo em cima do ponto baixo de base. E três pontos baixos em cima dos três pontos altos em relevo. Então, vou trabalhar desta forma aqui por toda a carreira. Até chegar aqui no cantinho. Então, é sempre um ponto para cada ponto alto em relevo de base. Nas três correntinhas, teremos dois pontos baixos em cada correntinha. Um ponto baixo em cima do ponto de base. Então, vou trabalhar até chegar no cantinho. E eu volto para explicar para vocês como será o cantinho e a lateral da nossa peça. Trabalhei aqui toda a carreira e vai ficar desta forma. Então, é um ponto baixo para cada ponto alto relevo. Dois pontos em cima da correntinha e um ponto em cima do ponto baixo. Cheguei aqui no cantinho. Aqui no cantinho será um ponto baixo, duas correntes. E mais um ponto baixo na mesma correntinha de base. Que aqui é a correntinha inicial da carreira anterior. Aqui na lateral, nós vamos trabalhar para cada carreira lateral. Na primeira carreira, vamos fazer um ponto baixo. Na segunda carreira, dois pontos baixos. Na próxima carreira, apenas um. E na próxima, dois pontos baixos. Por que que nós vamos trabalhar desta forma? Como aqui é ponto alto em relevo, ele dá uma encolhida. Caso você trabalhe com dois pontos para cada carreira de base, ele vai ficar embabadado. Caso você trabalhe com apenas um, ele vai ficar repuxado. Então, nós vamos fazer desta forma. Em uma carreira, um ponto. Na próxima, dois. Na próxima, um. Na próxima, dois. Caso, mesmo fazendo desta forma. Dê uma repuxada, aumenta o número de pontos. Ou, se ele ficar embabadado, que ele fica enrugadinho, diminui o número de pontos. Então, você vai adaptar de acordo com o seu ponto. Então, eu vou trabalhar na lateral. Fazendo esta alternância. Em uma, um ponto baixo. Na outra, dois. E aqui em cima, trabalhando com ponto baixo para cada ponto de base, e nas correntinhas com apenas dois. Os cantinhos sempre serão um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda a volta da minha carreira, contornando com pontos baixos a nossa peça. E eu volto pra finalizar esta carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira com pontos baixos. Então, aqui na lateral, alternando com um ponto numa carreira, dois pontos na próxima. E aqui a parte de cima, com um ponto para cada ponto de base, e nas correntinhas, apenas dois pontos. Pra finalizar, aqui no cantinho, já tinha as duas correntinhas. Eu fiz um ponto baixo, duas correntes de espaço. Vou vir aqui em cima da correntinha inicial. E fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira, nós vamos trabalhar pegando nessa alcinha que tem atrás do ponto baixo. Não vamos pegar aqui na parte de cima. Então, tem as duas alcinhas da parte de cima, e atrás do ponto tem essa alcinha. É nessa alcinha que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos dar início com as três correntes, que equivalem a um ponto alto. E agora, vamos vir aqui na parte de trás. Vamos pegar essa alcinha aqui. Ela é meio difícil de pegar. Aqui, vai ser um pouquinho apertado. Principalmente, pra quem tem o ponto mais apertado, pra introduzir a agulha. Mas, é assim mesmo. Dá a laçada, vem aqui nessa alcinha atrás do ponto baixo. Introduz a agulha. Força um pouquinho. E faz o ponto alto. Nós vamos trabalhar com um ponto alto, para cada ponto baixo de base. Pegando apenas nessa alcinha que fica atrás do ponto baixo. E vai ficar desta forma. Vai ficar com essa correntinha aqui, na frente do trabalho. Que será um detalhezinho bem bacana do tapete. Então, nós vamos trabalhar com um ponto para cada ponto baixo de base. Pegando apenas nessa alcinha de trás do ponto. Para que fique esse detalhezinho no tapete. Então, vou trabalhar até chegar aqui no cantinho. Então, um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar aqui no último ponto baixo. Então, volto pra explicar pra vocês como será o cantinho do tapete. Trabalhei toda a lateral com um ponto alto para cada ponto baixo de base. E, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E vai ficar esse detalhezinho aqui. Super lindo, não é mesmo? Aqui no cantinho, nós vamos trabalhar nas duas correntinhas com dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Aqui nas correntinhas, pega normalmente laçando as duas correntes. Então, todos os cantinhos, nós vamos trabalhar desta forma. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E a lateral, com um ponto para cada ponto de base. Pegando apenas na alça de trás do ponto baixo. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação do nosso tapete. Trabalhei toda a volta da minha carreira. Um ponto alto para cada ponto baixo de base. No cantinho, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pra finalizar, vamos vir aqui na terceira corrente inicial. E fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Aqui, para não arrematar o fio. Porque agora nós vamos trocar de cor. Vamos alongar aqui a laçada da agulha. Pegar o novelo. E passar aqui por dentro. Puxa o fiozinho. E vai formar um nozinho aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a próxima cor. Aqui no nosso tapete. Agora, nós vamos trabalhar com o fio mesclado. Esta é a cor verão. Mescla vermelho e laranja. Esse fiozinho natural, nós vamos deixar reservado aqui na parte de trás do tapete. E vamos dar início aqui no cantinho. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Já aproveita pra esconder o fiozinho. É mais um ponto baixo. Então, todo o cantinho será um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Essa carreira nós vamos trabalhar pegando apenas na alcinha de trás, aqui de cima. Então, tem duas alcinhas em cima, pega apenas na de trás. E vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto alto de base. Sempre pegando apenas na alça de trás. O nozinho deixa lá pra trás. E aqui vem trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto de base. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta da carreira. Será um ponto baixo para cada ponto alto de base, pegando apenas na alça de trás. E no cantinho, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, vou trabalhar até o final da carreira, contornando toda a volta da peça. E volto pra finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira. Um ponto baixo para cada ponto alto de base, pegando na alça de trás da alcinha aqui de cima. Então, deixei apenas a alcinha da frente com uma detalhe. Pra finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Agora, assim como fizemos aqui com o natural, vamos alongar o ponto. Pegar o novelo de fio e passar aqui por dentro. Então, é só puxar o fiozinho para formar o nó. E deixar reservado na parte de trás do trabalho, igual fizemos aqui com o barroco natural. A próxima carreira será exatamente igual a carreira de pontos altos que trabalhamos aqui. Então, vou iniciar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar a agulha aqui na alcinha atrás do ponto. Então, a carreira de ponto baixo, a gente sempre vai deixar as duas alcinhas para a frente. E pegar aqui nessa alcinha atrás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui. Laçar o fio natural. E subir três correntes. Agora, nós vamos trabalhar exatamente igual a primeira carreira de pontos altos ali. Será um ponto alto para cada ponto baixo de base. pegando apenas na alcinha de trás do ponto baixo. Deixando as duas alcinhas para a frente do trabalho, desta forma. Então, laço o fio, introduzo aqui na alcinha de trás. E faz o ponto alto. A partir daqui, o nosso trabalho será repetição. Então, nós vamos repetir mais duas vezes essa sequência aqui. Então, será uma carreira de ponto alto, pegando na alcinha de trás do ponto baixo. Deixando esse detalhezinho para a frente. E uma carreira de pontos baixos. Pegando aqui em cima do ponto, na alcinha de trás. Então, nós vamos repetir esta sequência aqui, mais duas vezes. Intercalando. Uma carreira de ponto alto natural. Uma carreira de ponto baixo no fio mesclado. Então, a próxima carreira será ponto alto, a de cima de ponto baixo. A próxima de ponto alto, e a última de ponto baixo. Então, eu vou repetir essa sequência aqui, mais duas vezes. Ponto alto pegando atrás do ponto baixo. E ponto baixo pegando na alcinha de cima. Aqui na alcinha de trás do ponto de base. A carreira de ponto alto. Com dois pontos, duas correntes, dois pontos no cantinho. E a carreira de ponto baixo, com um ponto, duas correntes, e um ponto baixo. Então, eu vou repetir essa sequência, mais duas vezes. E eu volto aqui, que eu vou mostrar pra vocês, a continuação do nosso tapete. Então, pessoal, aqui eu repeti a minha sequência, mais duas vezes. Então, é uma carreira de pontos altos, pegando na alça de trás do ponto baixo. Deixando as duas alcinhas aqui pra frente do trabalho. Uma carreira de ponto baixo, pegando na alcinha de cima do ponto baixo, mas apenas na de trás. Deixando uma alcinha pra parte da frente. Então, eu repeti duas vezes. Então, uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo. Uma de ponto alto, uma de ponto baixo. E vai ficar desta forma. Os cantinhos, aqui na parte de ponto alto, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E na carreira de pontos baixos, um ponto baixo, duas correntes, e um ponto baixo. As carreiras de ponto alto, iniciei com três correntes, e fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. As de pontos baixos, iniciei com duas correntes, e fechei com ponto baixíssimo na segunda correntinha inicial. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como que é a continuação do nosso tapete. Então, aqui é a última carreira, eu fechei com ponto baixíssimo na segunda corrente inicial. Esta carreira, nós vamos iniciar com três correntes, e trabalhar mais dois pontos altos. Um. Dois. Totalizando três pontos. Essa carreira, nós vamos trabalhar pegando apenas na alcinha de trás do ponto baixo de base. Aqui, nós vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Vamos voltar em cima do ponto alto, passando a agulha desta forma, e fazer um ponto baixo, formando um picô. Vamos pular um ponto de base, e trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. E aqui dentro da correntinha, três pontos. Então, sempre será um ponto alto pra cada ponto de base. Bloquinhos de três pontos altos, com um picô de três correntinhas, pulando um ponto de base. Aqui no cantinho, já temos um ponto alto aqui do bloquinho. Aqui, nós vamos fazer um picô triplo. Três correntes. Volta em cima do ponto alto, e faz um ponto baixo. novamente, três correntes. Volta em cima do ponto baixo, e faz mais um ponto baixo. Sobe novamente três correntes. Volta em cima do ponto baixo, com mais um ponto baixo. E ficou três picôs. Então, é três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Dá a laçada na agulha, vem no cantinho e faz mais um ponto alto. Então, o cantinho vai ficar assim, com o picô triplo. Então, todos os cantinhos serão da mesma forma. Um ponto alto, o picô triplo e mais um ponto alto. E a lateral, vamos trabalhar sempre com três pontos altos. Um ponto pra cada ponto de base. Sobe três correntes, volta em cima do ponto alto com um picô. Pula um ponto de base e mais três pontos altos. Então, nós vamos trabalhar desta forma por toda a volta da carreira. Sempre será um bloquinho de três pontos altos, separados por um picô e pulando um ponto de base. E o cantinho com o picô triplo. Caso chegue no final da lateral e sobre ou falte pontos, pode pular um pontinho a mais aqui no picô. Isso não vai interferir no resultado final do tapete. Ou aumentar um pontinho alto no bloquinho. Então, essa adaptação vai do seu gosto. Então, eu vou repetir essa sequência por toda a volta. Um bloquinho de três pontos altos com o picô pulando um ponto de base. E no cantinho com o picô triplo. E eu volto pra finalizar com vocês. Então, aqui eu trabalhei toda a volta da minha carreira. Sempre com três pontos, um picô pulando um ponto de base. No cantinho com o picô triplo. São três picôs juntos. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a volta da carreira. As laterais com três pontos altos, um picô pulando um ponto de base. E aqui no cantinho com o picô triplo. São três picôs e os três pontos altos de cada lado. Aqui na lateral, pra dar certinho, teve em algum momento que eu pulei dois pontinhos ao invés de um. Foi um pontinho aqui na largura e mais um pontinho aqui no comprimento. Caso você tenha aumentado ou diminuído o tapete, vai precisar pular mais pontinhos. Ou talvez nem precise. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo esta carreira. Então, pra finalizar, eu fiz os três pontos, o picô. Vou vir aqui na terceira corrente inicial e fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, puxa pra frente. Essa mesma laçada passa por dentro da laçada da agulha. Corta o fio, puxa ele todo para frente. E aqui vamos fazer o arremate. Divide o fio em dois. Vem um pontinho ao lado. Pega um dos fiozinhos e puxa pra trás. E aqui vamos dar dois nozinhos para que o trabalho não desmanche. Depois, esse fiozinho é só esconder por baixo dos pontos de base. Então, esse mesmo acabamento, eu trabalhei na passadeira. Então, o tapete, eu fiz ele menor. Trabalhei até completar 50 centímetros. Então, trabalhei o acabamento. Para a passadeira, eu trabalhei até completar 90 centímetros. Então, trabalhei o acabamento. O acabamento tem mais ou menos 8 centímetros. Então, somando as duas laterais, teremos 16 centímetros de acabamento. Então, vou finalizar aqui o arremate do tapete. E volto a mostrar pra vocês como que ficou o jogo pronto. Então, pessoal, aqui está o nosso jogo concluído. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima, pessoal!